Olá, Sam, boa noite. Eu me chamo Israel, sou morador de Cacoal, que fica no estado de Rondônia. O que vou contar aqui me deixou apavorado por várias noites. Ainda hoje tenho medo, pois eu achava que as histórias que meus avós contavam eram apenas lendas. Mas depois de ver aquele bicho correndo, tive certeza de que elas eram bem reais. Tudo começou numa época de quaresma. Eu e alguns amigos marcamos de pescar, pois é costume da minha família comer apenas peixe ou ovo durante esse período. Seguimos essa tradição até os dias de hoje. Então ficou combinado que iríamos pescar no domingo. E o nosso ponto de encontro seria um posto próximo daqui, a cerca de 20 minutos de caminhada, já quase saindo da minha cidade. O horário seria às 4 da manhã. Tudo estava acertado e não teria erro, já que tínhamos combinado outras pescarias. No entanto, aquela pescaria mudou minha vida para sempre. No domingo, acabei me atrasando. Já era umas 4 e 10 da manhã e ainda estava tudo escuro quando acordei. Com medo de me atrasar e achando que todos já estavam à minha espera, me arrumei bem rápido e saí em direção ao posto de gasolina. O caminho era comum, passava pelo meu bairro e seguia reto pela BR, até chegar a esse posto de gasolina. O trajeto levava cerca de 20 minutos de caminhada. Enquanto andava sozinho e apressado, ouvia os cachorros letindo bastante, de um jeito diferente do habitual. No entanto, como já tinha ouvido esses letidos antes, não dei muita importância e continuei seguindo o meu caminho. Mas se soubesse que aqueles letidos eram um aviso, eu jamais teria saído da minha casa. Continuei andando até chegar no posto de gasolina. E lá não havia ninguém. Eu fui o primeiro a chegar. Esperei em pé por um tempo, mas logo depois fui para a de trás do posto. Coloquei minha mochila no chão e sentei em cima. E os letidos daqueles cachorros continuavam a ecoar pela cidade. Mas eu ainda não me importei muito. Passado alguns minutos, o dia já começava a amanhecer. O céu escuro já ia ficando azul. E foi nesse momento que tudo aconteceu. Quando começou a amanhecer, os letidos ficaram mais próximos. Ao longe, vi vários cães correndo em grupo. E na frente deles, algo vinha também. Aquela coisa foi se aproximando até que chegou bem em frente do posto. Vi claramente um ser que era estranho. Com as pernas tortas e os braços que eram dobrados. A cabeça daquele bicho lembrava um javali. Mas suas orelhas eram caídas e muito grandes. Aquilo me ignorou completamente. E continuou correndo até se perder de vista. Com muito medo, fiquei com vontade de voltar para minha casa. Mas assim que tomei coragem para sair dali, vi um dos meus amigos vindo em direção do posto. Quando ele chegou, contei o que havia acabado de acontecer. E ele me disse que também tinha escutado os latidos. Mas que não viu nada. Ficamos ali esperando os outros chegarem. E já com o amanhecer, estávamos todos reunidos. Contei para ele sobre o bicho estranho. Mas ninguém acreditou. Mesmo já estando de dia, fiquei com medo de ir pescar. Pois a criatura havia seguido na mesma direção para onde iríamos. Durante o caminho, passamos por um homem velho e bem estranho. Não sei se foi coincidência dele estar ali. Mas foi muito assustador. Pois achei que ele poderia ser um lobisomem. Após a pescaria, já no finalzinho de tarde, voltamos para casa. E naquela mesma noite, ouvi novamente os latidos daqueles cães. Até hoje, sempre que escuto os cães latindo ou em grande alvoroço, eu sinto muito medo. Principalmente em épocas de quaresma. É como se eles ficassem ainda mais loucos. E mesmo estando dentro de casa, sei que seus latidos podem ser um aviso de que um lobisomem está por ali. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal, e compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam, e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, e até a próxima. E aí E aí Tchau.